Nós estamos aqui em frente ao fórum do município de Juara. A nossa equipe de reportagem foi acionada por moradores, pessoas que passam aqui por esta rua e acabaram se deparando com um fio que está, já segundo as informações, há mais de um mês pendurado. E esse fio já acabou aí trazendo problemas, em especial para um condutor de uma motocicleta, onde segundo até mesmo pessoas que conversaram com nossa equipe de reportagem, mas que não quiseram gravar entrevista, disseram que presenciaram que um motociclista durante um período da noite foi passar e acabou não visualizando este fio e acabou se enroscando nele e caindo. E acabou trazendo aí alguns ferimentos. Como você observa aí nas imagens, o fio está pendurado, está amarrado somente com uma sacolinha plástica para que as pessoas consigam ver durante a noite. Mas mesmo assim não conseguem identificar e pedem providência por parte das operadoras. Não se sabe de quem é esse fio, de qual empresa pertence e pedem para que venham estar retirando, fazendo a manutenção para evitar que outras pessoas possam estar sofrendo acidentes envolvendo esta fiação que está pendurada. Bem em frente, ali ó, bem em frente ao fórum aqui do município de Juara também, o Ministério Público. Esse fio está causando perigo para as pessoas que transitam por aqui de bicicleta, de motocicleta ou até mesmo de carro. Podem estar aí não visualizando esta fiação e acabando trazendo aí algum certo tipo de problema. Então pedem providência para que este fio venha a ser retirado por parte da empresa que é proprietária, que seja a dona venha fazer a manutenção retirar aqui do local.